E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, esse daqui é um pedacinho de uma live que a gente faz diariamente às duas e meia aqui no YouTube. Se você estiver me assistindo por outras mídias, vem dar essa moral aqui pra gente. Outra coisa, a gente tem um segundo canal chamado Cleide e Alessandro. Tem o Alessandro Santana Oficial e tem o canal chamado Cleide e Alessandro. Segue nós lá também, entendeu? A gente rebate live lá. É bom que você liga um celular em cada live, você não vê que aqui é sacanagem. Se liga, ó. Um celular em cada live, tá ligado? E é isso aí. E outra coisa também, livraria alessandrosantana.com.br, lá onde tu vai comprar livro, vai ajudar esse casal e vai ficar mais inteligente, fechou? Neguinha, nós vamos falar do que é agora. Já passa lá pra ver as promoções da semana. A semana tá virando, mas você aproveita as promoções dessa semana. Meu anjo, eu quero falar sobre essa questão aí dos chineses, dos chinos, dos biluguinhas. Tá usando cloroquina desde março e vendendo vacina pro docinho. Sinceramente, nenhuma novidade. A história é essa, meu anjo. Nenhuma novidade. A história é essa? Nenhuma novidade. Os caras tá do lado da índia e sabem que os caras tão chamando na cloroquina, ó. Mano, esses caras tão metendo louco em cima do mundo. Os caras olhou pros indianos e falou assim, mano, que porra é essa que esses indianos não morrem de bagulho? Que porra é essa aí? Aí os caras falaram, não, mano, é que aqui a malária aqui é... é febre do rato aqui, então nós já tomamos cloroquina mocota, tá ligado? Gente, eles tão metendo louco em cima do mundo, do mundo. Olha só, quem que deu a... assim, essa reportagem que eu vi lá na Folha UOL, falando sobre essa questão aí dos chineses estarem indicando a cloroquina. Só que eu também vi na live do Bolsonaro de ontem. Bolsonaro tirou uma onda. Ontem ele veio como o cara que sai de Zap Copa. Zap Cop 4. Não, ele parecia você. Eu, o Alvizem, não deu você? É, ele tava boladão. Ele saiu com Zap Cop 4. Jogou 4 na primeira pro cara se empolgar, tá ligado? Aliás, jogou Copa na primeira pro cara se empolgar, jogou 4 na segunda e Zap na terceira, tá ligado? Ele tirou uma onda. Ele tirou uma onda. Ah, você tava com o sorriso aqui, ó. Teve ele lá no comecinho da live, pegou lá e imprimiram pra ele a reportagem da Folha UOL. Foi. E lá na Folha tava escutando assim, ó. Lava com o sorriso na beiça. Cadê, 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 cadê? Se eu escrevi direitinho. Ah, primeiro país a recomendar... Ah, não. Isso aqui é o detalhe da reportagem. O que que acontece? Nessa reportagem tá falando que a China, que lá na China eles fizeram uma pesquisa, junto com a Comissão de Saúde lá na China, estudos com especialistas, e lá eles identificaram, no estudo de mais ou menos 179 pessoas, que a cloroquina estava fazendo efeito. Só que aí eles compararam a cloroquina com a hidroxicloroquina e lá eles falaram, ó, a hidroxo aqui não deu muito certo. A gente tá indo mais pela cloroquina. E aí deu buchicho, porque nessa própria reportagem, Alessandro, que como que o pessoal começou a saber disso? Foi num tal de portal Sou China Morning Post, que eles divulgaram essa pesquisa. Então eles falaram assim, ó, China recomenda o uso da cloroquina contra a Covid-19. Foi a impressão lá que o Bolsonaro tirou uma onda. E aí eles dizem o seguinte, meu caro marido. O quê? Primeiro país a recomendar o uso de cloroquina para tratar pacientes com Covid-19. Era pra ser o Brasil, né? Não pode nem falar as palavras. Era pra ser o Brasil, mas aí o pessoal do Monte Olímpico falou, não, 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 não. O presidente não mandava nada. Exatamente, exatamente. O pessoal do Monte Olímpico não deixou. E aí o Bolsonaro tirou uma onda e ele disse o seguinte, mas ele nem zoou a China, ele nem falou nada. Não. Ele zoou a mídia, porque a mídia pegou muito no pé dele, fizeram até o Bolsonaro saudando a cloroquina. Você lembra, Alessandro? Nossa, zoaram ele demais, demais da conta. Ele zoou na Ema. Ataque de cloroquina, Ema! Ataque de cloroquina, eu não vi. Cloroquina, eu escolho você! Eu vi aquele do Rei Leão. Tipo o Pokébola. Bolsonaro salta a cloroquina e tal. Tipo o Pokébola. Ele foi muito zoado por causa da cloroquina. É demais. Mas ele foi guerreiro e continuou levantando a bandeira da cloroquina. Segurou o bagulho. Aí ele diz o seguinte, Alessandro, lá na live. Nossa cloroquina chegou na China. Vamos ver o que a grande mídia vai falar. A grande mídia vai falar. Então já fez uma provocação e... Não sei, meu. O que você acha dessa história? Eu acho o seguinte... Os chineses estão metendo louco na gente? Acho o seguinte... O que está acontecendo? Quem manda... Porque eles não falaram assim, ô docinho, não compra a vacina não? Não, aí eu estou com os chineses. Não? Não, aqui é capitalismo no bagulho. É capitalismo selvagem? Aqui é capitalismo no bagulho. Aí quem tem a informação tem tudo. Quem tem a informação... Então, mano, você vacilou... Neguinho, neguinho está aqui do meu lado aqui, ó. Desde pivete, eu não sempre falei para você, o barato mais valioso do mundo é... É isso aí. Informação e conhecimento. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Quem é o Tetos, né? Tetos. Teta, tetos, sei lá. O teto do teto é teto, tá ligado? Eu vou falar para ele. Mas eu não tenho o telefone dele, não. Vou ter que ligar para a Bárbara. Bárbara. Ligar para a Bárbara, eu te atualizei. Porque ela falou com ele hoje, né? Falou com ele hoje. Danada. Alô? E aí? Adivinha quem é? Adivinha? Sou eu, negão, barbinha. Como é que tu vai? Sou uma mineirinha. E o pão de queijo? Eu nem sei imitar os mineiros. Não mesmo? Não sei imitar os mineiros. Não sei, não sei. Fãozinho de queijo. Fãozinho de queijo? É de queijo? Vou falar uma parada para você. Eu já falei isso na live aqui, Bárbara. O melhor povo do Brasil para você vender é o mineiro. Já vendi livro para mineiro, já vendi motor para mineiro, já vendi shape para mineiro. É o melhor. Paga certo. Tá ligado? Não te dá calote. Não vem com papo brabo de... Ai, a sua peça não estava funcionando e não sei o que. Não. Os caras são show. O povo mais honesto que tem é o mineiro. De longe. De longe. Perdeu de vista. Não vou falar que é o mais desonesto porque tem muita gente que me assiste lá. Não, os caras do morro vão ficar tristes. Já dei a letra. Entendeu? Barbinha. Que história é essa que você estava me imitando, Barbinha? Que história? Não deu nem o crédito. É assim mesmo? Mudou a vozinha. Fez um efeitinho na voz. Mas não fico triste para você não. Você está ligado que nós é parça. Nós é parça. E aí? Como é que estão as coisas? E a entrevista com o Bozo? Até hoje está rendendo, hein? Eita! Não, eu não quero entrevistar ele não. Você é doida? Para fazer que nem você e daqui a pouco a Federal está batendo na minha casa? Estou fora? Está amarrado? Não tenho dinheiro para isso não, fia. Orra, mano. Mas fico feliz pelo teu sucesso. Nós é da hora. É isso aí. Cleidinha está mandando um beijo. Um beijo, forte abraço. Seguinte. Preciso do telefone do Negão lá. Do Negão da OMS. O Grandão. É. É Petrus o nome dele, né? Acho que é Teta. Teto. Teto. Tetrus ela está falando. Petrus. Sei lá, mano. Tem a moral? É isso aí. Continua o bom trampo, hein? É isso aí. Ô, qualquer dia desse, bora marcar uma entrevista? Tem a moral? Vou mandar o contato para você. Tudo certinho. Vou marcar na agenda. Não é assim, não. Não vem meter esse louco de que quer vir amanhã, não. Vou marcar na... Vou ver se não tem ninguém. Porque aqui, filha, eu entrevisto famosos e desconhecidos. Você e os desconhecidos... Aqui no meu canal está todo mundo no mesmo pé. Está ligado? Vou marcar na agenda. Fechou? Forte abraço, querida. Valeu mesmo, hein? É nóis. Conseguiu o número? Vai mandar. Calma aí. Ah, vou passar. Está mandando no zap aqui. É Tetrus? Nem ela sabe falar o nome dele, mano. Ah, negão da MS. É, ela fala... É, vamos lá. Aqui. Aí. Eu só não entendi. Por que você tem que ligar para ele? O que ele tem a ver com a história? Ah, você já vai saber. Opa! Hi! How are you? How are you? Old black. My black. My name is Alessandro. I'm from Brazil. É... Cleide e Alessandro Channel. From YouTube. Of the YouTube. Ah. So, eu, né? Do you speak Portuguese? Do you speak Portuguese? Please, repeat. É... Como se diz peixe, bola, gato em inglês? Peixe, bola, gato. Isso. Fish. Qual que é a outra? Ball. A outra? Cat. Agora fala bem rápido. É isso mesmo, nego, velho. Caralho. Acredito que tu caiu nessa. Que bosta de português esse seu, hein, mano? E aí, meu nego? Tudo bom com você? Tudo bom. Ô, coisa boa, hein? Como é que tá as coisas aí na OMS? Ó, e eu gosto de vocês, viu? Pensa, pensa, pensa numa organização mundial da saúde que faz tudo pelo bem. Pensa. Não, não entendi. Não entendi. Vocês são independentes? Não, vocês não são independentes. Vocês não são. Você tava lá na festa da biluga? Ontem. Tava nada. Que você teria se destacado. Negão. Negão. Só tinha chinês no bagulho. Um pontinho preto no meio dos amarelos é o quê? Um fandangos queimado. Eu ia ver você de longe, caralho. Se tu tivesse lá, mano. Um fandangos queimado. É, um pontinho preto no... Meu Deus do céu. O que é um pontinho preto no meio dos fandangos é o quê? Um pontinho... Um fandangos queimado, caralho. Ô, meu nego. Ô, Ramano. Você tá bom. Você tá com a cara do Neil Grady Tyson lá, tá ligado? Aquele negão do... Aquele negão lá que é físico. Ô, festa da biluga rolou de boa. Festa da Anitta rolou de boa. E eu não vi um pio da OMS. O único pio que eu vi foi da moça dizendo assim... Ah, mas os jovens... Pô, eles querem viver como antes da pandemia. Mas e a moça do que vende alface? Caralho, tá sabendo da moça que vende alface? Outro dia vocês estavam cagando regra. É, porque o Bolsonaro e o Brasil e o brasileiro não sei o quê. E aí? E aí? E aí, meu nego, como é que fica? Maiou de black. Como é que fica? Deixa eu te contar uma parada legal. Até outro dia vocês estavam dizendo que cloroquina não prestava. Tá ligado? Não, porque cloroquina não. E é órgão do MES. É o órgão do MES, não sei o quê. O William Bonner, já ouviu falar? William Bonner. Jornal Nacional. Jornal. É Jornal News. Nectional. Aliás, News Nectional. Isso. Madjou. Ele tava com a Madjou. Ele é uma black woman. Isso. Apresenta os dois. Ele tava falando que vocês eram os pica. Não, a gente só dá notícia dos pica. Picas da OMS. Como assim? Com quem que eu peguei seu contato? Que porra é essa, carai? De nego pra nego. Agora tá com essa palhaçada agora, carai? Que cozice é essa agora? Mas vou falar. Peguei seu contato com a Bárbara. Te ligou de manhã. E aí? Quando é as menininhas mineirinhas, você atende de boa. Agora quando é de nego pra nego, você tá com essa de graça agora, carai? Você tá se esbranquiçando, viu? Você tá se esbranquiçando. Andando muito com esses malucos aí. E os fandangos. Você tá andando muito com esses malucos aí. Não sei. Como é que vai ser agora? Vai fazer uma nota dizendo que já acabou. Pandemia. Como é que fica agora? A gente já pode voltar a trabalhar. Sei. Você tá muito desbocado, hein, negão? Negão, negão. Seu passado lhe condena, viu? Eu conheço teu passado, nego. Lembra? Lá naquela quebrada onde tu morava lá? Se eu não me engano é Nigéria que ele é. É Nigéria? Ela quebrada dos negão, mano. É que nem Norte e Nordeste. Mano, todo mundo nego lá, mano. Todo mundo nego. Não tem esse negócio de Ah, aqui não eu sou mais nego que você, não. Todo mundo é nego lá, fio. Passou das seis, todos os gatos são pardos, mano. Tá ligado? Não vem com essa não, mano. Bom, é o seguinte. Deixa o Brasil em paz. Deixa o mundo em paz. Certo? Pianinho. Como diria a Joyce a Eduardo Bolsonaro? Pianinho. Chega pianinho. Volta todo mundo de cabeça baixa. Cabeça baixa. Pede desculpa pra geral. Fechou? Não vai falar merda pra Bárbara não, viu? Menina é gente fina. Menina é da hora. Ela passou o contato porque eu insisti, carai. Eu sou o Negão, do canal do Negão. Ah, e você é o Pretos da MS. Você é o Tetos. Ah, eu sou o Tetos da MS. Fechou? Forte abraço. Bolsonaro mandou um abraço pra você. Liga pra Greta. É, exige dela pedir bênção, que você é mais velho que ela, viu? Exige. Não é pra tratar de igual pra igual, não. Fechou? Um abraço, querido. Forte abraço. É nóis. Tá louco, viu, mano? Nego folgado da porra, querendo meter o louco pra cima de... Quem te passou meu contato? Você tá me tirando, carai? O que é um Fandango? O que é um Mão de um Preto? Ah, também falou da piada dos Fandangos. O que é um Mão de um Preto? Se ligou que os Fandangos é os amarelos. Atrás da porta, é. Vai logo, finaliza essa pílula, vai ficar gigante. Essa piada é muito quem tá a ser, velho. Não, essa é muito antiga. Porque os Fandangos são amarelos. Tem a piada dos Fandangos, é. Tem uma série de Fandangos. Numa lapada só, você pega duas etnias. Não esquece que eu te compartilhei esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis, Mike. Caralho!